A Flores Botelho é uma empresa especializada na produção e venda de diversas variedades de flores. A empresa atua na venda direta para toda a Bahia, direcionando o objetivo para a produção de flores de qualidade. Temos o compromisso com o pioneirismo na garantia de boas práticas no setor da floricultura, através de inovação tecnológica, produção de variedades diferenciadas, melhoria contínua e integrada da gestão, com o objetivo de sermos reconhecidos por nossos parceiros como uma empresa diferenciada e com produtos de qualidade e atendimento personalizado para a melhor satisfação dos clientes. Flores Botelho. Produção e venda de flores. Telefone 73-9184-7315. 778833-2020. Flores Botelho. Produção e venda de flores. Telefone 73-9184-7315. Flores Botelho. Produção e venda de flores. Telefone 73-9194. Flores Botelho. Produção e venda de flores. Telefone 73-9194. Flores Botelho. Produção e venda de flores.